Segundo dia da novena, em louvor a Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Virgem Puríssima, concebida sem pecado, desde o primeiro instante, toda bela e sem mancha. Ó Gloriosa Maria, cheia de graça e Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens, humildemente vos venero como Mãe do meu Salvador, que, sendo Deus, me ensinou com sua estima, respeito e submissão a vós, a honra e a homenagem que vos devo prestar. Dignai-vos acolher-me a mim, que nesta novena a vós me consagro, sendo vós refúgio seguro dos pecadores arrependidos. Tenho razão para recorrer a vós, sendo Mãe de misericórdia, não podeis não vos compadecer de minha miséria, sendo, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança. Não podeis não vos agradar da ter a confiança que em vós tenho. Fazei-me digno de chamar-me vosso Filho, a fim de que possa dizer com confiança, mostrais que sois Mãe. Ó Maria, lírio imaculado de pureza, alegro-me convosco que, desde o primeiro instante de vossa conceição, fostes cumulada de graça e recebestes o uso perfeito da razão. Dou graças e adoro a Santíssima Trindade, que vos concedeu dons tão sublimes. Confundo-me todo diante de vós, vendo-me tão pobre de graça. Vós, que fostes plenamente cumulada de graça celeste, fazei-me participar e compartilhar dos tesouros de vossa Imaculada Conceição. Toda bela sois, Maria, e sem a mancha original. Sois a glória de Jerusalém. Sois a alegria de Israel. Sois a honra do nosso povo. Sois a advogada dos pecadores. Ó Maria, Virgem Prudentíssima, Mãe Clementíssima, rogai por nós. Intercedei por nós ao Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em vossa conceição, ó Virgem, fostes Imaculada. Rogai por nós, ao Pai, cujo Filho destes à luz. Consagração à Nossa Senhora, ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mais cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Oração final. Oremos, ó Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preparastes uma digna morada para o vosso Filho, em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo, a preservastes de toda a mancha. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça de chegarmos purificados juntos de vós. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo Papa Francisco, que constituíste os pastores de vossa igreja. Dá-lhe, nós vos pedimos, servir por palavra e exemplo aqueles a quem governa, a fim de alcançar a vida eterna com o rebanho que lhe foi confiado. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, ouvi as piedosas súplicas de vossa igreja, vós que sois o autor da piedade. E concedei-nos a alcançar eficazmente o que com confiança vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.